Eu espero que me perdoe por aparecer assim sem avisar Mas eu não podia perder essa emoção toda Vejam quem está de volta Tropa do Sonic te sabota Ah, pensam que me venceram? Não tenho tanta certeza Eu sei onde conseguir mascar Vamos ver Não aguentou a pressão, não é? Não aguentou a pressão, não é? Um banheiro onde eu vou Le doi graça e ama a Deus Por hoje estar onde eu vou Tropa do Sonic te sabota Vem com morenice a desfazer a morena Vem com morenice a desfazer a morena Que 15 minutos de cita faço você se insulte Vem com morenice a desfazer a morena Tá no céu, vai tomar uma catupada Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cara, tá por tenta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom sou cara, tá por tenta apertadinha Sem dó, sem dó, sem dó, sem dó Sem dó Fica de quatro novinha Vou machucar, vou machucar sem dó Já me bru Amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dar perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar Voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Que é minha saia só pra eu curar do povo Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Eu tô fudendo de segunda Calma amor Calma amor Calma amor Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma amor Calma amor Calma amor Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você O raider vai mexer aqui no boco do corolla Trapa do sônica e que sabota Que maconha é essa? Maconha do jaca Que maconha é essa? Maconha do jaca Eu pulei na areia pensando o que era No leblô, pulei na areia pensando o que era Eu pulei na areia pensando o que era No leblô, pulei na areia pensando o que era Eu pulei na areia pensando o que era No leblô, pulei na areia pensando o que era Tá sumido há uns três dias, mas já deu as cara hoje Sentou pro plantão do dia, sentou pro plantão da noite Senta pro plantão do dia, senta pro plantão da noite Senta pro plantão do dia, senta pro plantão da noite De sumir pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai foder no mundo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Me come no carro, me come na rua Fode gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo Soca com força, sabe, calar Vai, machuca com força, me arrebenta Vai, machuca com força, me arrebenta Vai, vai, machuca com força, me arrebenta Vai, vai, machuca com força, me arrebenta Vai tomar catucada, catucada, catucada Toma pirocada, pirocada, pirocada Bota uma catucada, 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 catucada Toma pirocada, pirocada, pirocada Tudo que eu faço me lembra você Tentei esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Tudo que eu faço me lembra você Tentei esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim É o piquizinho da tropa do Sonic Tropa do Sonic e o Sabota Esquece tudo que já te aconteceu Tu tá tão linda de roupa Imagina a lua, mostra pro seu ex tudo que ele perdeu Aproveita que a noite é sua Então desce, desce a bunda Vai e rebola no chefe Se insinua Aquece Arcorre ou LD te deixa meque Que mina maluca Então jogue, 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 jogue Ela tem por isso que ela jogue, 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 jogue Ela tem por isso que ela jogue, 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 jogue De quatro, ela freq E chogue, jogue, jogue, jogue Do louco por cima que ela toma, toma, toma Então desce, desce a bunda Vai e rebola no chefe Se insinua Aquece Arcorre ou LD te deixa meque Que mina maluca Desce Desce Tudo que já te aconteceu Tu tá tão linda de roupa Imagina a lua, mostra pro seu ex tudo que ele perdeu Aproveita que a noite é sua Então desce Essa bunda Vai e rebola no chefe Se insinua Aquece Arcorre ou LD te deixa meque Que mina maluca Então jogue, 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 jogue Ela tem por isso que ela jogue, 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 jogue Do quatro, ela freq Jogue, 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 jogue Do louco por cima que ela toma, toma, toma Então jogue, 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 jogue Ela tem por isso que ela jogue, 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 jogue Enquanto ela fake, jogue, jogue, jogue Jogue, 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 jogue Do louco por cima que ela toma, toma Ela toma, toma Então desce Essa bunda Vai e rebola no chefe Se insinua Aquece Põe o LD te deixa meque Que mina maluca DJ LD da Favelina O cara do momento Wahahahaha Ha, ha, ha.